Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da CoffeeStack. E hoje eu vou atender um pedido que um dos comentários pediram para eu contar um pouco como foi o meu primeiro emprego como programador, como é que eu consegui essa primeira oportunidade, como é que foram os primeiros dias. Então hoje eu vou contar para vocês como é que eu consegui e como é que foi o meu primeiro emprego como programador. Então eu vou começar primeiro dando um background de como é que eu estava nessa época. Eu terminei a faculdade em dezembro de 2018. Durante a faculdade eu tinha feito dois estágios em duas empresas diferentes por seis meses. Então tecnicamente eu já tinha trabalhado em alguma empresa, eu já entendi um pouquinho como funcionava, mas foram com tecnologias que eu não gostava, não gostava muito das empresas. E não era um trabalho full time, era estágio. Então eu vou contar a história do meu primeiro emprego como júnior. Eu saí da faculdade ali no final de 2018. Em 2018, ali no final de 2018, eu já estava estudando React Native, utilizei React Native no meu trabalho de conclusão de curso e decidi que era essa tecnologia que eu queria trabalhar. Então continuei estudando ali no início de 2019 para poder me aprimorar. E comecei fazendo alguns freelancers, fiz alguns projetos freelancers. Quando foi mais ou menos para o meio do ano, em torno de junho, eu comecei a aplicar para algumas vagas de React Native. E quando eu comecei a aplicar para essas vagas, era tudo muito novo para mim, um ambiente muito desconhecido. Então eu não sabia direito ainda como era o processo seletivo, mas comecei a aplicar. E aqui já vai a primeira dica que eu queria dar para vocês, se você estiver buscando a sua primeira oportunidade. Você vai tomar muito não, você vai tomar muito não. E algumas pessoas, recrutadores, enfim, empresas, elas não vão enxergar o teu exato valor. Seja porque, não sei, talvez você não se apresentou muito bem, você não estava bem no dia da entrevista. Ou talvez porque não deu muito match com o que a empresa queria. Ou simplesmente porque a empresa não soube reconhecer. Isso é muito comum. E eu estou contando isso porque quando eu estava me candidatando para as vagas, isso ali era mais ou menos na metade, acho que de 2019, eu fiz uma entrevista. Aí na época eu tinha pedido, se eu não me engano, foi 3 mil ou 3 mil e 500 reais para essa vaga, era uma vaga CLT. E a recrutadora falou para mim que estava acima. Do que de fato ali, ela achava que era o meu potencial. Ela falou que eu estava pedindo um valor que estava acima. E eu tomei um baque por conta disso. Porque eu não achava que era um valor muito alto, eu achava que era um valor justo para mim na época. E eu fiquei até meio chateado assim. Mas a lição que eu queria deixar é que é o seguinte, você, nem todo mundo vai enxergar o teu valor. E às vezes nem você mesmo vai enxergar o teu valor. Mas eu continuei procurando ali. Eu sabia que esse valor era um valor aceitável. Eu já tinha conversado com alguns amigos que estavam ali atuando no mercado e ganhava mais ou menos isso. Então eu falei, cara, essa aqui é o mínimo que eu quero, entendeu? Eu não estava com pressa naquela época porque eu consegui um emprego. Eu já estava tirando um pouquinho de dinheiro com o freelancer. E decidi continuar procurando. E mais ou menos um mês depois, eu consegui a minha primeira oportunidade com salário de 4 mil e 500 reais. Então imagina se eu tivesse me deixado abalar por conta daquela entrevista que ela falou que eu não merecia 3 mil ou 3 mil e 500 reais. Aí eu tivesse, sei lá, desistido ou passado, diminuído a minha régua, pedido 2 mil reais. Então vocês têm que conversar. Conversem com outros programadores para entender exatamente qual o teu valor de mercado e você saber mais ou menos onde você está posicionado. E essa empresa na qual eu consegui a primeira oportunidade, o processo seletivo foi relativamente simples. Eu fiz uma entrevista por telefone com o recrutador na época. Enfim, perguntando qual era a mistério, o que eu trabalhava. E eu fui convidado para ir lá no escritório da empresa, sim. Nessa época ainda era tudo presencial. Eu fui lá convidado no escritório da empresa e lá eu tive duas conversas. Eu tive a conversa com o líder do projeto, que era uma conversa um pouco mais comportamental, digamos assim. É uma conversa que às vezes você faz geralmente com RH, ou mais para entender o teu perfil, as tuas software skills. Aí tive outra conversa com outros dois programadores, que aí foi uma conversa um pouco mais técnica, mas não foi nada também muito complicado. Eles perguntaram um pouco mais a fundo, perguntas falando sobre as técnicas. Na época já era vaga para trabalhar exclusivamente com o Reaction Native. Então algumas perguntas de Reaction Native. E uma coisa que foi um diferencial para mim, que eu sempre falo para vocês, principalmente para quem trabalha com mobile também, é que vocês precisam ter algum projeto no ar. É importante você ter teu projeto lá no GitHub publicado. Isso é muito legal, muito interessante, porque as pessoas vão poder ver o código. Mas se você puder publicar esse projeto, se você estiver trabalhando, por exemplo, com web, ou até mesmo com back-end, é até mais simples, tá? Você publicar uma API, ou publicar, subir lá o seu site. Tem vários serviços gratuitos que você consegue fazer isso. Se você trabalha com mobile, é um pouquinho mais difícil, porque você tem que pagar lá na loja. Mas uma coisa que foi um diferencial para mim, foi ter um projeto publicado na loja. Na época eu só tinha um projeto publicado na Google Play, porque obviamente a Apple é muito mais cara, mas já foi um baita diferencial, porque eles me perguntaram, tá, e esse projeto aqui que está no teu currículo? Aí eu falei, putz, você consegue acessar. Ele está aí disponível para download, e eles conseguiram ver ali o meu projeto na hora. Então isso é muito legal, muito interessante para você mostrar a tua experiência. As pessoas falam, como é que eu vou mostrar a experiência se eu não tenho emprego para ganhar experiência? É assim, é fazendo os teus projetos, publicando ele, seja na Google Play, um aplicativo, ou um site que você vai deixar online ali para as pessoas assistirem. E depois dessa entrevista, eu aguardei mais alguns dias, e eu recebi o tão esperado e-mail, a mensagem dizendo, olha, a gente gostou do seu perfil, a gente quer você aqui no time. E na época eu lembro que eu tinha perguntado, o recrutador, na primeira entrevista, perguntou, qual um salário interessante para você? Eu tinha falado os mesmos 3.500 reais, e depois ele ligou, depois da entrevista técnica que eu fiz, ele me ligou e falou, olha, eles gostaram de você e tal, estão entre você e um candidato, e eu queria saber, se você mantém aqueles 3.500 e tal, aí ele até foi, cara, o cara foi muito legal comigo, ele falou, pelo que eles estavam pedindo, eles estavam, na verdade, oferecendo um salário um pouco maior, ele falou, olha só, eu vou falar para eles então 4.000 reais, tá, Lucas? Porque 4.000 reais é um salário interessante, acho que pelo teu nível de experiência que você já tem, você já fez alguns projetos, eu acho que 4.000 reais é interessante, tá bom para você? Eu falei, tá ótimo, eu estava pensando em 3.500, vai vir 4.000, tá ótimo. E eu recebi o e-mail lá, né, com dizendo que eu tinha passado, e que eles queriam que eu trabalhasse com eles, com a proposta de 4.500 reais, então foi até um pouquinho acima do que o recrutador tinha falado, então foi, foi bem legal também, foi uma surpresa muito boa, eu fiquei muito feliz, né, quem já passou por isso, sabe, essa emoção de você conseguir a tua primeira oportunidade, quem não passou ainda, vai sentir isso, sabe como é que é aquela emoção, você tá trabalhando, você tá estudando, você tá fazendo entrevista, um monte de coisa, pra poder chegar nesse momento, né, então é uma felicidade muito grande, que eu espero que, quem não experimentou ainda, eu tenho certeza que vai experimentar, uma coisa que eu sempre falo, é pros meus alunos, lá na comunidade da Cofstec, pra galera no Instagram, é o seguinte, você tem que continuar, você tem que continuar, não importa se vai demorar 6 meses, 8 meses, pra algumas pessoas vai ser um ano, um ano e meio, mais, todos aqueles que persistem, e que estão se dedicando, estão estudando, estão se aprimorando, estão criando conexões, estão publicando projetos, uma hora vai chegar, uma hora vai dar o match, uma hora você vai encontrar, a empresa, né, que precisa de um perfil, igual o seu, bom, então chegou, então o esperado também, primeiro dia, onde eu ia começar, a fazer o trabalho, né, então fui pra empresa, é o primeiro dia, fui o segundo lá, chegar, é importante também, manter o compromisso, chegar no horário, chegando lá, né, eu recebi o meu MacBook, era o meu primeiro MacBook, né, muita gente pergunta, cara, eu preciso ter experiência com o Mac, pra poder trabalhar com o X-Nex, não, eu consegui um salário de 4.500 reais, sem nunca ter metido a mão no Mac, eu já tinha feito algumas coisas, meio que remotamente, usando a máquina de outra pessoa, mas enfim, você não precisa dessa experiência, e eu cheguei lá, recebi o meu Mac, e obviamente a gente fica naquela tensão, se a gente bate um pouco, aquela síndrome do impostor, se a gente vai corresponder, às expectativas, mas eu digo que, cara, dificilmente, né, uma empresa, né, se ela fez, se você conversou com pessoas técnicas, ela vai errar ali na contratação, tipo assim, errar muito, no sentido de, ela vai contratar alguém, né, esperando, né, uma coisa, e a pessoa vai entregar a outra, não, se a empresa te contratou, é porque, muito provavelmente, tá, se não teve nenhum processo, ou nenhum erro ali no processo, ela já estava esperando, ela já sabe o seu nível, ela já sabe que você não vai entrar, e vai, né, derrubar lá tudo do sistema, ou você vai entregar tudo, de uma vez, já vai chegar fazendo um monte de pull request, a gente sabe que tem esse processo inicial de onboard, né, que é onde você entra, você tem que configurar a sua máquina, você tem que configurar o ambiente, você tem que entender do projeto da empresa, então, vai demorar um tempo, né, e, geralmente, quando você entra no, geralmente não, né, sempre quando você entra em alguma empresa, o seu primeiro desafio é você configurar o seu ambiente, fazer o projeto rodar, então, acho que ali nos primeiros dias, né, você que está começando, você tem que focar nisso, né, fazer o projeto rodar, eles vão te dar os acessos, dependendo do nível da empresa, vai ser um pouco mais burocrático, mas você vai receber ali os seus acessos, GitHub, enfim, vai conhecer as ferramentas da empresa, Slack, Gira, então, geralmente, as primeiras duas semanas, né, uma semana, duas semanas, é mais para você realmente se orientar na empresa, então, cheguei ali, né, já acessando o repositório, né, na máquina, baixando o repositório, né, e configurando, aí você vai conversando com os outros desenvolvedores, qual a brand que você utiliza, se o projeto tiver a Readme, né, é ótimo, mas nem todos os projetos vão ter, então, você vai ter que conversar com os outros desenvolvedores, os desenvolvedores mais antigos, então, geralmente, essa é a sua primeira tarefa, fazer o projeto rodar, né, configurar o seu ambiente lá, e você ver o aplicativo, enfim, ver a sua API, ver lá o que você tem que rodar, então, geralmente, depois, né, que você está com o seu ambiente rodando, a sua tarefa vai ser uma tarefa muito pequena, é, se você for front-end, eles vão mandar você trocar a cor de um botão, alguma coisa de um type, algum erro, né, em algum texto, alguma coisa bem simples mesmo, que é para você começar a entender sobre o domínio, né, do projeto que você está trabalhando, ou seja, o que que o seu projeto, ele fala, né, sobre, é, o que que o seu sistema ali está resolvendo, quais são os modelos que ele utiliza, quais são as ferramentas, ah, muito barulho aqui, pessoal, passando, quais são os modelos, quais são as ferramentas, quais são as integrações, e essas tarefas pequenas, elas geralmente servem, não só para você se aumentar com o código, mas com os processos da empresa, de deploy, de como é que ele utiliza o Git, como é que se movimenta as tarefas, é no board, geralmente, as empresas vão utilizar algum sistema, como, por exemplo, o Gira, ou um Trello, o Trello é bem simples, se for uma empresa, geralmente as empresas utilizam o Gira, tem outros também, se não me engano, a Asana, algum desses, dessas ferramentas, então, para você se ambientar de como, o board é movimentado, como é que você movimenta os tickets ali, as tarefas, como é que você abre, um pull request, quais são os padrões ali, como é que você tem que escrever, então, essas primeiras tarefas, elas servem para isso, e isso vai mudar muito de empresa, para empresa, algumas empresas, tem tudo muito bem definido, elas vão ter um, um with me lá, com os padrões para você ler, outras empresas, são um pouquinho mais bagunçadas, então, o padrão que eu vejo, se for uma empresa pequena, uma startup bem pequenininha, as coisas ainda não vão estar muito padronizadas, se for uma equipe pequena, dois, três desenvolvedores, a galera ali vai se acertando, se for uma empresa um pouquinho maior, geralmente, já vai ter um pouco mais de processo, já vai ter um padrão, para você fazer um pull request, é um padrão, para o nome da sua brand, coisas desse tipo, então, as suas primeiras tarefas, elas servem basicamente para isso, ambientação, então, se essa é a tua primeira oportunidade, você também nunca trabalhou com metodologias ágeis, você também vai começar a entender um pouco mais, sobre Scrum, sobre Sprint, sobre as reuniões, as cerimônias que a gente tem, reunião de planejamento, reunião de review, a daily, a famosa Stand Up Meeting, que é quando a gente se reúne pela manhã, para dar atualizações, do que estava fazendo no dia anterior, do que vai fazer no próximo dia, então, as primeiras semanas, ambientação, e depois dessas primeiras semanas, é, você começar a tocar cada vez, tarefas mais complexas, digamos assim, e obviamente, se você está começando, a tua primeira oportunidade, um júnior, ele já deveria conseguir pegar, tarefas simples, como falei, exemplo bem simples, mas talvez um pouquinho mais complexo, do que trocar, uma cor do botão, fazer algumas pequenas alterações, talvez, escrever uns pequenos testes, e quando você está começando, as tuas tarefas, você tem que se basear muito, no que já tem feito, no que já tem escrito, ali no projeto, então, essas são as tarefas, que você vai começar, e obviamente, é esperado, que os desenvolvedores, mais experientes, plenos, sênior, que eles te orientem, que eles façam, o famoso per programming, que a gente chama, que é alguém sentar, ali com você do seu lado, e meio que programar junto, te auxiliar, tirar as suas dúvidas, e fica até uma dica, aí tá, se você tiver que escolher, um tipo de empresa, para começar, escolha, uma empresa, onde você consiga, ter essas pessoas, te apoiando, o melhor tipo de empresa, que você pode começar, eu não digo que, assim, é uma empresa, que ela está meio termo, não uma empresa, que está muito começando, uma startup, que tem só mais um desenvolvedor, dois desenvolvedores, onde as coisas estão muito corridas, e você vai ter que se virar muito sozinho, e também, não uma empresa muito grande, onde tem muitos processos, vou te dar um exemplo, o projeto que eu estou trabalhando, aqui agora, de um cliente, é um projeto bem grande, então a empresa tem bastante processo, então, eu estou há duas semanas nesse projeto, e eu mal meti a mão no código, estava fazendo algumas outras coisas, então, acho que a melhor oportunidade, para você que está começando, é pegar o meio termo, uma empresa, onde ela já tenha, algumas coisas ali, desenvolvidas, tem uma equipe, de um tamanho considerável, onde você vai ter, desenvolvedores mais experientes, pleno, sênior, te ajudando, e onde você vai ter que, de fato, resolver problemas, um pouquinho mais complexos, como eu falei, escalando um pouco, de problemas simples, para problemas menores, então, esse é o tipo ideal, digamos assim, de empresa, que eu acho, para quem está começando, como primeira oportunidade, Bom, como vocês estão vendo aqui, já está escurecendo, e esse vídeo já está ficando um pouco longo também, mas eu queria deixar, meu obrigado aí, pela sugestão, e você que acompanhou até agora, se você gostou desse vídeo, não se esquece de curtir, de compartilhar, e deixa aí também, nos comentários, sugestões de alguns temas, para eu trazer aqui para vocês, como vocês sabem, mês passado, eu lancei, o meu curso profissional, React Native, então, eu estou bastante focado, no curso agora, então, eu vou dar uma pausa, com muitos conteúdos técnicos, aqui no canal, eu vou trazer um pouco mais, de vlogs assim, contando um pouco mais, a minha experiência, respondendo a pergunta de vocês, e eu gosto, esse parque, ele fica aqui, em frente à minha casa, o meu prédio é logo ali, eu gosto, de vir aqui de vez em quando, dar uma caminhada, fazer uma reflexão, é um lugar bonito assim, dar uma respirada, por mais que esteja frio, hoje não está tão frio, aqui em Melbourne, mas tem bastante gente, final de tarde aqui de domingo, eu vou aproveitar, essas minhas caminhadas, para conversar um pouco, mais com vocês, responder a pergunta, de vocês, então se você gostou desse vídeo, e quiser ver mais, por favor, deixe aí mais perguntas, mais temas, nos comentários, e por hoje é isso, valeu, até a próxima.